A Delegacia da Mulher em Pato Branco trabalha na finalização dos inquéritos de quatro feminicídios registrados no primeiro quadrimestre deste ano. Crimes violentos praticados contra a mulher que precisam de uma resposta do Estado, afirmou a doutora Franciella Alberton, delegada da especializada em nosso município. Esse ano agora iniciamos maio já com quatro tentativas de feminicídio, uma delas praticamente um feminicídio consumado e as outras também bastante brutais, demonstrando muita violência. É uma característica deste crime, inclusive, geralmente o autor quer publicidade e age com extrema violência. Essa violência utilizada pelo autor a gente identifica como uma forma de mostrar poder. Ao mesmo tempo que o autor mostra, quer indicar que aquela vítima é propriedade dele, é objeto dele e por isso ele age com tamanha violência, tamanha agressividade no praticar o ato, ao mesmo tempo ele também busca humilhá-la e assim ele ofende basicamente as suas áreas de feminilidade e de beleza. A gente vê que nas tentativas de feminicídio e nos feminicídios, os golpes são deferidos no rosto, nos seios, na área, nas regiões genitais. Infelizmente, o Brasil está entre os países do mundo que lideram os crimes de violência contra a mulher, principalmente o feminicídio. Apesar da lei mais dura, o Brasil tem encontrado dificuldades para reduzir esses números de violência contra as mulheres. O Brasil hoje está em quinto lugar, uma marca triste, em número de mortes de mulheres de forma violenta. Claro, são cerca de 5 mil mulheres por ano assassinadas no país. Dessas 5 mil, nem todas são por questões de gênero, isso a gente tem que deixar claro. Mas que a grande maioria delas o foi, isso também é um número muito triste.